Eu acabei de ler num livro da Daiane de Prima, este aqui, Memórias de Mabitnik, e ela usa o termo desespero resignado. E é isso que eu tô sentindo, desespero resignado, um cansaço maior do que estar cansado. Uma vontade de acabar com a festa ao lado enquanto participa dela, a dúvida entre a luz elétrica e a luz de uma vela, a saudade de uma embarcação que atravessa o oceano enquanto a minha pele gela, ou toda a dor que pode produzir o calor, o desespero resignado, é estar bem ainda assim se sentir acabado. Amém. 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 Amém.